Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E esse aqui é mais um vídeo do nosso quadro Zoomundo Responde, onde nós respondemos perguntas enviadas por vocês, nossos inscritos. Então, para ter sua pergunta respondida aqui nesse quadro, faça sua pergunta em qualquer vídeo nosso usando a hashtag Zoomundo Responde. E nossa primeira pergunta de hoje foi feita pelo João. João, quando os animais evoluem, por exemplo, os peixes que se adaptaram para a vida na terra firme, essa espécie que evoluiu, ela desaparece por completo? Essa é uma ótima pergunta, João. E sim, em algum momento, essa espécie desaparece por completo, mas não necessariamente no momento exato em que uma outra evolui. A gente tende a enxergar as espécies como se fossem caixinhas. Então ela é uma caixinha e de repente ela se transforma em outra. Mas na realidade, hoje nós sabemos que as espécies são como se fossem mais termômetros, ficando cada vez mais próximas de um lado do que de outro. Então não é como uma evolução Pokémon, onde um bicho se transforma do dia para a noite em outro. É mais como várias gerações, ao longo de muito tempo, vão acumulando essas pequenas modificações. Então no caso dos peixes, por exemplo, que você citou, os peixes que respiram ar, que tem pulmão que respiram ar, eles tinham linhagens que viviam na água. Uma dessas linhagens acabou saindo da água e dando origem aos tetrápoles, que inclui nós, por exemplo, enquanto que outras linhagens se mantiveram dentro da água. Tanto que nós temos peixes pulmonados que vivem dentro da água até hoje. Eles existem até hoje. Então por mais que as espécies possam desaparecer em algum momento, as linhagens não desaparecem. Apenas num evento grande de extinção. As linhagens tendem a continuar existindo. E agora uma pergunta do Otsubo. Ele que fez duas perguntas, na verdade, eu vou responder a primeira agora e depois eu respondo a outra. É o seguinte. Como seria o nosso mundo se ainda existissem os Neandertais vivendo junto com nós, Homo sapiens? É difícil saber o que teria acontecido, né? Mas se a gente for observar o que acontece com a nossa própria espécie, a gente pode até supor que uma das duas espécies, ou Neandertais ou Homo sapiens, pudesse ser periferizada ou até mesmo escravizada pela outra. Infelizmente a gente sabe que isso acontece dentro da nossa espécie. Então imagine só você tendo duas espécies diferentes. E agora algumas perguntas do nosso amigo do Tributo ao Salvatore Adão. Ele pergunta. Qual a origem dos insetos? Qual o ancestral mais antigo que se conhece? E eles têm algum ancestral comum conosco? Ótima pergunta. E sim, os insetos têm um ancestral comum conosco, mas ele é muito antigo. O ancestral comum entre os insetos e nós deu origem ao clado, ou grupo, chamado Pilateria, que surgiu mais ou menos há 600 milhões de anos atrás e não se parecia nem com uma pessoa nem com um inseto. Era uma coisa completamente diferente. Já o primeiro inseto surgiu no mundo há mais ou menos 400 milhões de anos. É o inseto mais antigo conhecido. O nome dele é Hineognata, que a gente já comentou inclusive aqui no nosso vídeo sobre o Devoniano. E existe uma certa dúvida sobre se ele é de fato um inseto ou se ele é na verdade um miriápode. Nós sabemos que os insetos evoluíram a partir de um grupo de miriápodes, que são aqueles animais bem compridos, com várias patas, como centopeias, lacraias e piolho de cobra também. E que os primeiros insetos deveriam se parecer muito com esses miriápodes terrestres. Então existe alguma discussão sobre se ele é de fato um inseto ou um miriápode. Mas de qualquer maneira, a nossa data é ali em torno de 400 milhões de anos atrás. Agora, a segunda pergunta do Otsubo. Qual a diferença entre o cachorro e o lobo? Fora a diferença de um ser doméstico e o outro ser totalmente selvagem, os dois, na verdade, são a mesma espécie, canes lupos. Mas existem várias diferenças. Então, por exemplo, a força da mordida, a força das maxilas em si, ela é maior nos lobos. Os lobos, eles têm aquele focinho bem alongado. Já os cães, eles podem ter focinho alongado, mas podem ter o focinho achatado também, como, por exemplo, os pugs. Por quê? Porque os cães, eles são frutos de uma seleção artificial feita pelos humanos. O que mais? De uma maneira geral, os cães, eles possuem os olhos maiores do que o lobo, do que os lobos. Porque esse olho maior, ele dá aquele efeito de cara de filhote, que todo mundo gosta. E isso foi selecionado artificialmente pelos humanos também. E uma outra diferença é que os cães, de uma maneira geral, eles conseguem digerir uma variedade maior de alimentos do que os lobos. Os lobos, eles são mais carnívoros. Já os cães, eles podem digerir mais facilmente alimentos como, por exemplo, o amido. Pergunta agora do Vitor. Sabemos que o Dilophosaurus em Jurassic Park era venenoso. Porém, na vida real, esse animal não possuía veneno. Existe algum dinossauro ou animal pré-histórico da época dos dinossauros que era realmente venenoso? Bom, existem alguns dinossauros atualmente, que são as aves, que são tóxicos. Eles não são propriamente venenosos, porque eles não produzem veneno. Mas eles capturam toxinas, principalmente de insetos e plantas, e incorporam no seu corpo. E assim eles se tornam organismos tóxicos. Mas, no passado, existia uma hipótese de que o dinossauro Sinornitosaurus pudesse ser venenoso. Alguns autores, em 2009, levantaram questões, por exemplo, como o tamanho de alguns dentes, que bateriam como se fossem presas desse animal. E esses dentes seriam sucados, que seria para a passagem de veneno. Mas outros autores acabaram desmistificando esse trabalho e não consideraram que o Sinornitosaurus era venenoso. E que esses dentes maiores, na verdade, seriam simplesmente dentes que teriam desencaixados dos seus alvéolos durante a fossilização. Inclusive, os próprios autores do trabalho original acabaram descartando essa hipótese depois. Então, não é impossível que tenha existido algum dinossauro venenoso. A questão é que a gente ainda não descobriu. Pergunta do Murilo Ramos. Por que tem alguns animais que são resistentes a picadas de cobra, que mataria qualquer humano em minutos? Porque o veneno, ele age especificamente contra alguns grupos de animais. Então, por exemplo, se uma serpente, ela se alimenta de roedores, é muito mais provável que o veneno dela vai agir melhor em mamíferos, de uma maneira geral, do que em aves, ou vice-versa. E esses animais que desenvolveram essa resistência ao veneno de serpente, são animais que ou se alimentam de serpentes, ou são muito predados por elas. E esse desenvolvimento dessa resistência ajudou eles a sobreviver no passado. Agora, para a gente, para nós seres humanos, isso nunca foi relevante. Por quê? Nós nem se alimentamos de serpentes e nem somos caçados por elas. Então, para a gente, não faz diferença desenvolver esse tipo de resistência. Nossa próxima pergunta é do Felipe Umizu, que ele pergunta Como são feitas as datações dos fósseis? Bom, esse é um assunto que a gente quer abordar com mais calma, de uma maneira mais completa no futuro. Mas, basicamente, apenas para resumir aqui, existem dois tipos de datação dos fósseis possíveis. Datação relativa e datação absoluta. A datação relativa vai comparar fósseis e as rochas onde eles são encontrados para dizer aproximadamente em que período aquele fóssil viveu. Então, por exemplo, esse fóssil é do Cretáceo, esse é do Jurássico, e assim por diante. Já a datação absoluta, ou radioisotópica, ela vai dar um número preciso de quantos anos aquele fóssil tem. E ela funciona com base em elementos radioativos, que são elementos que vão perdendo energia ao longo do tempo. E conforme eles perdem essa energia, eles se transformam em novos elementos. Então, estudando a proporção desses elementos radioativos numa rocha ou num fóssil, a gente consegue saber com muita precisão quanto tempo tem aquele osso ou aquela rocha onde aquele osso foi enterrado. E esse foi mais um episódio do nosso quadro Zoomundo Responde. Então, não se esqueça, se quiser que a sua pergunta também apareça por aqui, deixe um comentário com a hashtag ZoomundoResponde em qualquer vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!